O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficaram admirados e diziam, De onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Esse homem não é o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, de Josete, de Judas e Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele? Jesus lhes dizia, Um profeta só não é estimado em sua pátria entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da Salvação Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos fala da rejeição Que Jesus recebeu, por parte dos seus parentes de sangue. É interessante nós notarmos isso. São exatamente aquelas pessoas que tinham um parentesco com Jesus. O povo de Nazaré Aquele povo que viu Jesus crescer Que viu Jesus Viver ali, o seu dia a dia Exatamente essas pessoas Se demonstraram incapazes de ter fé em Jesus. E aqui então nós temos o escândalo Daquilo que é O mistério da encarnação. Nós também podemos Aproveitar esse evangelho para meditar a respeito Deste escândalo. Antes de falar nisso, que é o nosso tema principal Só gostaria de fazer um pequeno parênteses Para esclarecer uma coisa Catequética Aqui se fala que Jesus é filho de Maria E que ele é irmão De Tiago José Judas E Simão Esses quatro nomes aqui São nomes De parentes de Jesus E não de irmãos de sangue E nós sabemos disso Com certeza Primeiro a certeza Primeiro a certeza da tradição Que diz que Maria foi sempre virgem Portanto Jesus é o único filho de Maria Nossa Senhora foi virgem antes Durante e depois do parto Intacta O corpo da Virgem Santíssima Permaneceu intacto E quem são então Estes nomes aqui Quem é este Tiago Por exemplo Ora A própria Bíblia nos responde Quem é este Tiago Na carta de São Paulo Aos Gálatas São Paulo diz Que os únicos apóstolos Que ele conheceu pessoalmente Foi Foram São Pedro E Tiago Irmão do Senhor Então Um apóstolo Tiago Irmão do Senhor Como aqui Olha aí Jesus é Irmão de Tiago Mas se nós formos olhar lá Na lista Dos apóstolos Tiagos Nós iremos encontrar dois Tiagos Tiago Filho de Zebedeu Que é O irmão de São João Não é este Que é o irmão do Senhor E o Tiago Filho de Alfeu Ou seja Esse Tiago Filho de Alfeu Que é Aspas Irmão do Senhor Mas claramente Ele não é filho de José Ele é filho de Alfeu E A mãe dele Estava aos pés da cruz É Maria de Cléofas Porque está escrito lá Que estava aos pés da cruz Né Maria Mãe de Tiago Então Vejam Está esclarecido É evidente Os protestantes insistem Para desonrar Nossa Senhora Que ela teve outros filhos Não é verdade Jesus É filho único Da bem-aventurada Imaculada E Virgem Santíssima Nossa Mãe Maria Resolvido esse problema De catequese Aí vem o problema maior Da nossa fé Que é a encarnação O que é que é a encarnação? A encarnação Meus queridos É o escândalo De que Deus Criador do universo Que sustenta o mundo inteiro Está lá sustentado No braço de Nossa Senhora Deus Deus que alimenta os pássaros As aves do céu As feras da mata Deus que alimenta E sustenta o universo Está lá Sendo amamentado Por Maria Esse é o escândalo O escândalo Na nossa fé cristã É que A razão De tudo Aquele que é o Porquê do universo É aquela criança Que nasceu em Belém O mundo Foi feito por ele E nada do que existe Foi feito sem ele Mas Foi feito para ele É para Jesus Que foram criadas As árvores É para Jesus Que foram criadas As nuvens As estrelas As galáxias distantes É para Jesus Para Aquele Homem Para aquela Criancinha Pequenina Ele é a razão De ser do universo Ele é o Deus Criador De todas as coisas Ora Isso Para quem não tem fé É escandaloso Vocês imaginem aqui Que Chegasse aqui Uma pessoa Entre nós E dissesse assim Bom dia Eu sou o criador Do universo Você ia rir Na cara dele Você ia dizer Que ele era louco Porque não pode ser Ora E no entanto Essa é a fé cristã E por que É que nós Cremos nisso Bom Nós cremos nisso Por Vários sinais Que Jesus Dá E com esses sinais Começa a surgir Dentro de nós A fé Atenção Jesus Jesus não Prova Que ele é Deus Não existe Prova De que Jesus É Deus Porque essa Prova Por si Mesma Seria Absurda As pessoas Querem Prova E o que Que as pessoas Entendem Por Prova As pessoas Entendem Por prova Né Que eu ponho Em cima Da mesma Evidência E digo Tá aqui Pronto Tá provado Mas no mundo Espiritual Isso não existe Você está Fazendo um curto Circuito Entre dois mundos Diferentes O mundo Material E o mundo Espiritual As pessoas Só acreditam Naquilo que Vêm Que tocam Que cheiram Etc E elas Dizem Isto é a Verdade Mas se tem Uma coisa Que não pode Ser cheirada Vista Tocada É a Verdade O seu Cachorrinho Ele é Capaz De ver Um Bolo De carne Cheirar Mexer Com a Pata Ver Com o Olho Dele E depois Comer Mas ele Não é capaz De saber A verdade Daquilo Que ele Comeu O que É aquilo Ora Para você Ver a Verdade Daquilo Você Precisa Refletir Você Precisa Ter Inteligência Você Precisa Ter Mundo Espiritual Você Precisa Ter Alma O que É que ele Comeu Aquilo Era um Tumor Aquilo Era um Filé Ou Aquilo Era Um Embrião Humano O Cachorrinho Não É capaz De ver A Diferença Disso Ele Só É capaz De Perceber Que Tem Diferença De Sabor De Textura Mas Ele Não Tem Por exemplo Moralidade Ele Não Tem Noção Do que É Um Pecado O que Não É Um Pecado Pois Bem O Mundo Espiritual Que É o Que Nos Faz Humanos É um Mundo Que Transcende Aquilo Que É Palpável Transcende Aquilo Que A Consegue Apalpar E É Isso Que Realmente Faz Diferença E É Isso Que Realmente Faz As Nossas Vidas Terem Significado Se Nós Fossemos Somente Animais Não Haveria Diferença Entre A Sua Mãe Deitada Numa Mesa De Cirurgia E Uma Peça De Animal Deitado No Balcão De Um Açougue Qual a Diferença Entre o Cirurgião E o Açougueiro Não Haveria Diferença Mas porque Nós somos Capazes De Vir A Dignidade Humana Porque Nós somos Capazes De refletir Espiritualmente E o Cirurgião Que consegue Ver A Dignidade De Sua Mãe Também Não consegue Ver O que Sua Mãe Significa Para Você Todo relacionamento Espiritual Afetivo Tudo aquilo Que é Que existe Ali De História Porque ele Não Acompanhou Esta História Ele Ele Sabe Quem É Aquela Pessoa Bom É Assim Se nós Quisermos Conhecer Quem é Uma Pessoa Não Adianta Olhar Para aqueles Quilos De Carne Em cima De Uma Maca Se Nós Quisermos Saber Quem é Uma Pessoa Nós Precisamos Refletir Sobre Ela E Descobrir Espiritualmente Quem é Essa Pessoa Se assim Com relação As pessoas Humanas Quanto mais Não é Para a Pessoa Divina A Pessoa Da Santíssima Trindade A Segunda Pessoa O Filho Que Veio E Se Fez Homem A Pergunta Básica Dos Evangelhos E De Nossas Vidas É Quem É Jesus Quem Quem Ele É Mas Para Saber Quem É Uma Pessoa O Que Você Faz Você Acompanha A Narrativa Para Saber Quem É Uma Pessoa Você Acompanha A Vida Dela Onde Ele Nasceu De Quem Ele Nasceu O Que Ele Fez Como Ele Foi Educado O Que Ele Realizou Depois De Adulto Quais Seus Atos Heróicos Ou Quais Seus Atos Pecaminosos Quais As Suas Virtudes Quais Seus Defeitos Quem É Essa Pessoa Porque Pelo Agir Essa Pessoa Vai Dando Sinais Aqui Fora Do Que Ela É Lá Dentro Mas A Pessoa Permanece Sempre Um Mistério E Não Existe Nenhuma Prova Científica Que Mostre Quem É Uma Pessoa É Somente O Convívio É O Frequentar É O Estar Juntos Que Fala E Me Diz Quem É Essa Pessoa Você Que Se Casou Você Se Casou Sabendo Quem É A Pessoa Com A Qual Você Se Casou Duvido Você Só Vai Descobrindo Ao Longo Do Tempo Com O Passar Dos Anos Hoje Com Dez Vinte Trinta Quarenta Anos De Casado Aquela Pessoa Significa Muito Mais Para Você Você Conhece Nos Dão Mais Ainda Os Santos Convivendo Com Jesus Os Evangelhos Nos Trazem Jesus Vivo E Verdadeiro Ainda Hoje Tem Tem A Famosa Narrativa Da Conversão De Um Bispo Inglês Anthony Bloom Ele Era Ateu Com 14 Anos De Idade Ele Decidiu Que Iria Provar Que Os Evangelhos São Falsos Então Mas Como Ele Para Fazer Esse Grande Empreendimento De Provar Que Os Evangelhos São Falsos Não Queria Gastar Muito Tempo Perguntou Para O Pai Dele Qual Era O Evangelho Mais Curtinho Então Ele Pegou Evangelho Mais Curtinho De São Marcos E Foi Então Provar Que Aquilo Tudo Era Um Grande Engodo Vejam O Tamanho Da Soberba Do Menino Né Ou seja Você Com 14 Anos Lendo Rapidinho Evangelho De Marcos Você Quer Desbancar Dois Mil Anos De Cristianismo De Tantos Santos Sábios Que Investigaram Essas Coisas Mas Deixa Para Lá Típico De Moleque Petulante Do Século 20 O Fato É Que Ele Começou A ler Evangelho De Marcos No Escritório Do Pai Dele E Depois Que Ele Leu Algumas Páginas Ele Começou A Experimentar Uma Coisa Estranha A Sensação De Que Aquela Pessoa A Respeito Da Qual Ele Estava Lendo Jesus Estava Ali Ele Começou A notar Que Estava Ali Começou A Sentir A Presença Como Se Tivesse Do Outro Lado Da Mesa E Continuou Lendo E Continuou Lendo Até Que Finalmente Ele Teve A Experiência Da Fé E Ele Viu Que Jesus Estava Vivo Foi Uma Graça De Deus Foi Intervenção Divina Foi Uma Gracia Né Actualis Uma Graça Atual Deus Tocou O Coração Dele Não Acontece Com Todo Mundo Que Leu Evangelho Assim Com Todo Mundo Deus Dá Graças Atuais Mas Não Iguais A Essa Cada Um Deus Dá De Um jeito Diferente Mas Vejam Vamos Resumir Tudo Que Eu disse No dia De Hoje Para Você Ir Para Casa Com Alguma Coisa Para Refletir Primeiro Eu resolvi Um Problema Catequético Dizendo Que Maria Sempre Virgem Ela Não Teve Outros Filhos E Esses Filhos Que Estão Aqui No Evangelho Não São Filhos De Sangue Delas São Simplesmente Primos De Jesus Porque A Bíblia Usa a Palavra Irmãos Para Designar Primos Resolvido Esse Problema Porque É Que Esses Parentes De Sangue De Jesus Porque É Que As Pessoas Que Conviveram Com Jesus Em Nazaré Não Creram Nele Porque É Muito Difícil Você Crer Que Ela É O Próprio Deus Agora Você Precisa De Uma Grande Humildade Para Dizer Poxa Vida Deus Estava Do Meu Lado O Tempo Todo E Eu Não Vi Para Você Saber Quem É Verdadeiramente Jesus Você Não Vai Saber Isso Por Provas Científicas Colocando Na Balança Um Pedaço De Alcatra Para Saber Qual A Natureza Da Aquela Coisa Não É Assim Não Para Saber Quem É Uma Pessoa Assim Como Você Quer Saber Quem É A Pessoa Do Seu Filho Quem É A Pessoa Da Sua Mãe Do Seu Pai Do Seu Esposo Da Sua Esposa Você Precisa Conviver Com Essa Pessoa E Precisa Baixar O Escudo Se Você Está Sempre Com Escudo Levantado Sem Confiança Não Tem Amor Não Tem Relacionamento De É No Relacionamento Com Jesus Que Nós O Conhecemos Aquele Bispo Anthony Bloom Foi Conhecer Jesus Com Escudo Levantado Querendo Destruí-lo Querendo Falar Mal Dele Mas Deus Milagrosamente Fez Ele Descer O Escudo E Realizar O Ato De Fé Para Sabermos Quem É Jesus Nós Precisamos Da Fé Mas Não Somente Para Conhecer Jesus Até Para Conhecer Sua Mulher Seu Marido Seus Filhos Você Precisa De Uma Certa Fé Uma Fé Humana Para Conhecer Jesus Que Uma Pessoa Divina Nós Precisamos De Uma Fé Divina Por Isso O Escândalo Dos Homens E Mulheres De Nazaré É Compreensível Mas Não É Justificável A Soberba Humana É Que Levanta Um Escudo E Não Deixa Que Deus Toque O Nosso Coração Permitamos Que Nosso Senhor Nos Fale O Coração Na Sua Oração Pessoal Diga Jesus Eu Estou Aqui Jesus Eu Abro Meu Coração Jesus Fala Me Ao Coração Eu Vou Baixar O Escudo E Cuidado Quando Você Baixa O Escudo Para Deus Ele Fala Nem Sempre O Que Você Quer Ouvir Mas Ele Fala Vamos Então Deixar Ele É Sábio Ele Quer Nos Falar Deixar Amém.